Ó, aqui é o Nicolás, porra meu, que eu vou fazer esse vídeo Aqui é o Nicolás, que é esse vídeo que eu gostaria de se sentir Liberar todas as carinhas, galera Graças a Deus, eu sei como é que liberar Mas eu não vou cantar pelo vídeo, senão ele vai se ferrar Eu não vou cantar pelo vídeo, só que ele nunca me deu atenção Por isso que eu não vou cantar por ele, galera O segredo é ir no museu assistir o filme, mas eu passei direto Mas se você quiser assistir o filme, pode assistir, qualquer problema Mas vai liberar do mesmo jeito Aí, galerinha do YouTube, de volta aos vídeos Aqui é o Dinho, do canal Splay, do videogame Então vamos agora Aí, galera, o Dinho, aquele vídeo não pegou Não pegou Os que eu tô fazendo a continuação Aqui é o Dinho Guilherme, do canal Splay O vídeo do mané que se bota de 360 Aqui é o Rinho, do canal Sbots de 360 Pode ver Não, aqui é o Super Merdito Mas agora vamos me gravar Aqui é o Dinho Guilherme Oh Deus, eu tenho que apagar esse vídeo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tá, ela me gravar É você que faz cura os meus vídeos? É esse caratinho, galera Oh, oh, mãe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL